As agentes de desenvolvimento da Sala do Empreendedor de Caxias receberam treinamento, chamado de nivelamento de informações do MEI, ou seja, dos microempreendedores individuais. Agora com o sistema vai ser tudo online, a gente já pega as informações e já fica o cadastro do microempreendedor já no ponto, preparado, já fica registrado, agiliza tanto o nosso registro do atendimento quanto a emissão dos relatórios, que a gente tem um controle dos atendimentos que a gente está fazendo. A capacitação foi ministrada pelo Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, o SEBRAE. Além disso, foi instalado um software que permite a construção de estatísticas sobre os atendimentos realizados na sala. Esse sistema tem como objetivo otimizar o atendimento, agilizar o atendimento e também criar um banco de dados desses clientes. Então, toda vez que o cliente vem buscar um atendimento na sala do empreendedor, ele já vai ter seu registro, já vai ter o histórico de atendimento dele e isso é uma forma de entender melhor a necessidade dos clientes e oferecer para eles um atendimento de mais qualidade. O nivelamento está sendo levado a todas as 73 salas do empreendedor no Maranhão, visando um melhor atendimento aos usuários do serviço. Caxias conta atualmente com 2.300 empreendedores e a sala realiza uma média de 900 atendimentos por ano. Ao todo no estado, são 93.963 microempreendedores individuais atendidos. Vai facilitar muito porque a gente está implantando também um sistema de controle desses registros e a partir desse sistema a gente vai saber todo mundo que foi formalizado e pode convocar para as capacitações para que a gente tenha mais empreendedores participando das capacitações e recebendo as informações adequadas.